Será que o depósito no Insane por Pix tá funcionando mesmo? Vamos fazer o teste? Eu vou tentar depositar no Insane. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Se for a sua primeira vez no site, utilize o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Caso você já tenha depositado outras vezes, use o cupom SAULO30, até que você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos, fechou? Vamos que vamos, manos. Aqui, tem como você depositar agora por cartão de crédito brasileiro, Visa, Mastercard, American Express. Caso você tenha cartão internacional, tem como você depositar aqui no International Cards. Tem como depositar por skins, com skins back e skin pay. Esses modos aqui que eu nem imagino, paga aqui. Não sei como é que funciona paga aqui. Tem boleto bancário que cai de um dia pro outro, ou no máximo dois dias. E temos o PIX. O mínimo que dá pra depositar via PIX é 20 dólares, pelo que eu tô entendendo. Porque, não sei porquê, mas é 20 dólares. Eu vou depositar 50, 50 pra ver o que a gente consegue fazer. E eu vou usar o cupom SAULO30. Aí, gerou um QR Code, mano. Gerou um QR Code. Aí é só eu pegar esse QR Code, ó. Vem aqui no meu aplicativo bancário. Pagamentos com QR Code, copia e cola. Vou escanear o QR Code aqui da tela. Maravilha. Incluir pagamento. Autorizar este pagamento. Acabou. Vamos ver quanto tempo demora pra cair o PIX no Insane, velho. Meu saldo tá zerado. Agora são 22 e 27. Vamos ver. Vou esperar aqui entrar esse dinheirinho, velho. Vou esperar entrar esse dinheirinho. Enquanto isso, meus manos, tem um sorteio também bem foda rolando pra vocês. É o sorteio dessa M9 Gama Doppler. Pra você participar do sorteio dessa faca sensacional, velho. Olha que linda essa faca, velho. Essa faca linda, perfeita, maravilhosa. É só você ir no comentário fixado. Vai estar o link do Glimio. Aqui no Glimio, você entra e faz os passos. Basicamente, você tem que entrar no Insane e fazer o login e usar o cupom SAULO. Você clica aqui. Aí, saldo, eu preciso depositar? Não, não é obrigatório. Você pode só usar o cupom SAULO. Caso você queira depositar, fique à vontade. Além disso, você tem uma ação que você pode concluir diariamente. Que é essa ação de assistir o vídeo e deixar o like e comentar. Quanto mais dias você fizer essa ação de assistir o vídeo e deixar o like e comentar, por dia, você vai ganhar 5 entradas a mais. E colocar o seu trade link pra eu enviar o prêmio, né? Opa, já chegou os 50 dólares, velho. Já chegou os 50 dólares. Foi quantos minutos, clã? Nem 2. Nem 2 minutos. 1 minuto, eu acho. É isso, estamos com 50 dólar. Mano, vamos pegar várias skins de 10 dólar. Eu tô com 95 bônus ali. Então, a gente vai pegar 5 skins de 10 dólar. Vamos ficar com 100 dólares contando o bônus. E vamos tentar fazer alguma coisa com esse dinheiro, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, clã. Vou tentar deixar pelo menos 1 dessas minhas apostas até 5x, velho. A gente tem 5 tentativas de acertar uns 5. Vamos ver, né? Lembrando que a minha aposta é de 10 dólares, porém o site, como eu usei o cupom SAULO30, ele me deu uns bônus. E aí eles dobraram essas minhas 5 apostas, tá vendo? E eu ainda tenho mais 40 dólares pra quando eu quiser que seja dobrado de novo. Então, eu coloquei mesmo o meu dinheiro 10 dólares e tá indo a aposta de 20. Já fizemos 100, papito. É isso, pra cima. 50 dólares que eu paguei já virou 150. Vai com o cão, vem tranquilo, vem tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos terminar essas skins tudo nessa estratégia do 5. Se der ruim, todas as vezes a gente preocupa, a gente tipo, é como se a gente não tivesse apostado nada e começado do zero. Mano, eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou deixar até 2.5. Mano, já fizemos 50 dólares virar 200. 50 dólares já virou 200. Ai, meu Deus do céu. E eu sou doido da cabeça, galera. Eu sou doido da cabeça. Se der ruim, eu deposito mais 100 dolinhos só... Mano, 50 dólares já virou 400, papito. Na verdade, 200, né? Porque os outros 200 é bônus. Aí, Saulinho, como é que você faz pra retirar esse bônus? Você tem que apostar ele, no caso, 15 vezes. Só que como eu já apostei 3, eu preciso apostar mais 12 vezes esse bônus. Aí, o que a galera costuma fazer? Deixar no 1.01. No 1.01 pra tirar o bônus. De novo, mano. Eu preciso de 11 rodadas sem dar 1.01. 1.00. Agora, mais 10 rodadas. No 1.01. Vamos tentar uma vez no aprimoramento. Acho que eu mamei, velho. Ufa! Mais 7! Mais 7! Oi? Mamei. Mamei mesmo, velho. Bom, galera. Olha o Lins chegando junto. Obrigado pelo sub, Lins. Obrigado pelo sub também. O Ítalo. Gabriel. Cobolt. Eu já tinha agradecido. Tamo junto. Olha, aqui teria dado safe, velho. Se eu tivesse entrado por aqui, teria... Se eu tivesse continuado aqui, teria dado bom, velho. Depositando por Pix. Mano, eu vou tentar depositar mais uma vez 50 por Pix, velho. Saulo 30. Saulo 30. Aí, já entrou os 50 dólares, galera. Então, o link do Insane tá no comentário fixado. Quem quiser depositar por Pix, tem aqui a função agora. É muito rápido e prático. Quem quiser depositar por cartão, também tem esses métodos novos de pagamento. Quem quiser depositar por skins, tem skins também. Quem quiser depositar por boleto, tem boleto. Mas quem paga um boleto, paga um Pix, né? Eu recomendo mais o Pix. E, mano, eu vou deixar tudo que eu tenho até 5 e seja o que Deus quiser. Se perder, perdeu. Ai, se eu tivesse deixado até 2. Mas é isso, meus manos. Eu sabia que o risco era alto. Porque 7% de risco, se você for ver, é um risco alto, velho. De perder. Deu bom 2 vezes, na terceira deu ruim. É a mesma coisa que no CSGO Net você ganhar com 7%. Às vezes acontece. No caso ali, era pra perder e eu perdi. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, meus lindos. O link do Insane tá no comentário fixado. Eu fiz 50 dólares virar 400. Só faltou desbloquear o bônus e acabei mamando isso aí de mão vazia. Então é isso, meus lindos. Eu vendo nessa, um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho